Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de react Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam aí mano, dá aquela força e a gente tá rumo aos 20 mil inscritos Então não custa nada, é free, então se inscreve aí, beleza? Enfim, acaba, acaba não né, há 8 horas atrás, eu estava trabalhando, então só está saindo agora Desculpa, 8 horas atrás, lançou o tipo Kakashi, Deus do céu mano, como eu pedi este react, este react é legal né Este rap, e o MHrap fez mano, bonitamente ele fez o tipo Kakashi, mano do céu, eu tô arrepiado, não dá pra ver ó Mano, eu estou arrepiado, enfim mano, eu só tenho, minhas expectativas estão lá em cima véi Estão lá em cima, o primeiro rap dele aqui é o tipo Tobirama, que eu amo, mas enfim, vamos pro tipo Kakashi mano E vocês ignorem essa propaganda, enfim, deixa eu dar pause lá e vamos pro, deixa o like aqui e é nóis, vamos lá Enfim, MHrap é nóis mano, faz agora tipo Boruto mano, valeu Yeah, 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 yeah Sabe que é o Cid no beat né, MHz novamente, yeah, yeah Cabelo na rega, mascarada na face, yeah, reparado atrás do ninjalo, hype, yeah Levanta essa bandana, olhando o olho do Kakashi, eu copio sua habilidade, eu duplico a capacidade Que da hora, a gente deixa o like Não vai tirar de mim nem se o inferno congelar Ataque que tá no ataque, vamo começar Esse é o Zumaque, sente o baque quando duvidar O T-Rap Black, me imagina, vai tomar uma paz Saco, noot, noot, nem devia me encarar Não deu pro Zabu nem pro Haku, yeah Sinto que eu tô tendo um Dejabu Não vai me ganhar porque eu tenho um Mijutsu Tem um ano de morte, rio, se ele vai em tu Campo do dedado, não vai ter mais Katsu Perfurando logo o coração do Gaguzu Sharingan brilhou, mas cê não pega esse Genju Toma Gamoe, é o Sharingan do Kakashi Quando abo o olho levanta a bandana Pra você pique, joga e erra Fica se perguntando como pode, no vídeo forte O seu pai tá forte e hoje eu vou copiar Cês são genin, fica cê mordendo Porque a gente chegou, olha pra mim baby Faz assim, só aviso pra esses cara que eu não enjago biado Menino Hattaque, tirando de giro Com o Nut fica doida na minha melhota No mundo não me casca, batendo sorrindo Se chama de Prodiz, bico se incomoda E para na minha fase, já sou reconhecido Dentro do país do fogo, minha fama é notói Raikiri brotou na base, em frente do chuteiro é perigo Olhar no olho do Kakashi é um caminho central Eu penso todos os dias em ver meus amigos Obito o rio minato, meu pai canino E se tudo se acabar, não serei como lixo Eu senti a morte, me abraça e me senti tão vivo Naquela luta contra o meu pai, foi meu abrigo Eu consegui me desculpar com meu parceiro vico Foi de rede, eu me esqueci da lutar contigo Tá vendo que no fundo eu rindo, eu tava comigo Tô sharingan, mano, sendo segura Usando o sódio, chutava sua bunda Raikiri preto, sertando, cagou o contexto Usando madeira, droga Tipo o Kakashi segura esse som Mas de meu jutsu, mano, tá bom Eles sempre vão invejar meu dom Domino o Raikiri tom, katon, suiton, doton Nem vem mete medo no pai Vem ver que sou verdadeiro senpai Tô renegado, eu sou ninja high Já chega de mim, nós é perito entai Você observa, mas não pode ver E o Sharingan já consegue prever Sexto o Hotai é só o Kakashi Mas derroco os daime, nós é ratasqueiro Lendo o jardim dos amassos, eu me amarro Juni mais perigosos, o Winnie mais roga é faro Só vencendo o dedo de novo, deixando o rival pra baixo E até no jogo, empurrando os chances do adversário Máscara é tão crime, nessa neve eu faço jutsu Sabe, tu raikiri, o kakashi, deixa no lu sempre Meu fã no meu time de cães, eu vou rim por último Eu faço o selo do tigre, o momo já fica burro Cabelo na rega, eu máscara na face, e Repara no traje do ninjalo, hype, e Levanta essa bandana, olha no olho do kakashi Eu copio sua habilidade, eu duplico a capaciê Chidurinos pela que eu tô sem massageã Camus de tabela, beidando o combateã Criandambu, não ferra de novo, sem piedade Meu pô do ocular é chave, não pausar no Sharingan Sensacional gente, na moral mano Tipo o Kakashi, mano Eu tô arrepiado galera MHrap, agora tem uma loja mano Olha só, o cara é fora bagarar e tem uma loja mano Ai mano, na moral, vamo botar aqui ó Tipo o Kakashi, vamo parar Vamo parar aqui né mano Enfim, tipo o Kakashi mano Só tenho a dizer que é 10 Enfim mano, sensacional Tá, mano Só tem muito react no canal, não tenho o que falar Mano, eu tava pedindo tanto esse que agora Eu não sei o que eu faço na minha vida velho Obrigado MHrap por fazer o tipo o Kakashi Na moralzinha mesmo, tava pedindo Bagarai, enfim Enfim, então deixa muito like aqui Se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos Valeu MHrap tipo Boruto agora mano Pelo amor de Deus mano Faz o tipo Boruto Beleza? Enfim, se inscreve no canal Valeu, falou e fui Valeu, falou e fui Valeu, falou e fui